E aí pessoal do canal, vamos fazer aqui a conta Google do Play Stories do celular do nosso amigo Pibit Conhecido como José Carlos aqui na cidade de Don Inês Olha ele aqui, se balançando Se balançando e esperando para baixar o que? Para baixar o aplicativo Como é o nome do aplicativo? Brugs Não rapaz, o Kawai O Kawai O Kawai que eu quero Ah, então tu quer a conta Google aqui, né? Para me fazer? É, a conta Google aqui, né? Conta o que? Coloca Google Conta Google? É Pronto, então vamos pegar aqui seu nome Como é seu nome? José Carlos, seu jeito Espera aí, Viz Sim Vamos começar aqui Pronto, já colocamos aqui o nome dele Agora vamos colocar o dia, mês e ano Que dia tu nasceu? Em março O dia Em março O dia, rapaz O dia? Sim, qualquer dia Isso aí não é da minha não Sabe não? Sim Só José Carlos, né? Vamos colocar dia 5 Dia 5, é dia 5 E o mês? Dia 7 Hã? Dia 7 Dia 7? É Vamos botar em abril, né? Que você nasceu Em abril Que ano tu nasceu? Qual ano? Desde a data não Desde uma data aí qualquer? 1.900 e? Em 2007 Em 2007? É Ah, 2007 Vamos ver aqui, né? É Se vai dar certo Aqui, tu é homem ou mulher? É homem Tu sou masculino ou feminino? Feminino Feminino? É Pronto, vamos colocar aqui Ver se vai dar certo, né? É Vamos colocar a senha aqui Qual a senha, bota? A senhora, a senhora Bota uma senha de qualquer coisa 08 08 e o que mais? 07 E é? E o que mais? 09 E o que mais? 06 Pronto Já deu certo